E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e o jogo que eu vou mostrar pra vocês hoje, meus queridos, ó. Bang Dice Game, cara. Do Michael Palme e Lucas Zack. A editora é DV Gnosti, mas já saiu por outras editoras aí, tem uma lista extensa delas. De 3 a 8 jogadores, vai levar 20 minutos, mas se você tiver uma galera ali mais malandra no Dice Rolling ali na seleção dos dados e tal, pode levar um pouquinho mais de 20 minutos. As mecânicas Dice Rolling, Player Elimination, jogadores com habilidades especiais, e tem um pouquinho, perdão, habilidades diferentes, e tem um pouquinho de co-op ali na parada, beleza? Bem, qual é a ideia do Bang? É um tiroteio no Velho Oeste, meu irmão. É uma cidadezinha, tiroteio bem daqueles filmezinhos mesmo, todo mundo saindo e querendo se matar. O bacana do jogo é que você tem personagens pra escolher, sacou? Aqui eu tô com 3, 6 deles, mas tem vários outros aqui, e cada personagem desse tem uma pontuação de vida diferente e habilidades diferentes pra manipular dado, pra roubar a vida dos outros, por aí vai. Beleza? Isso é bacana porque joga a rejogabilidade do jogo lá pra cima, sacou? Fica bacana de jogar. Ele tem características de party game, porque cabe bom à galera, mas com esse lance dos personagens ele fica bem bacana. Além do personagem, você tem uma função dentro do jogo, que vai definir qual o seu objetivo final nele. O xerife já começa com 2 de vida a mais, por quê? Porque o xerife só ganha a partida se ele for o último a ficar vivo na mesa. Sobrou, morreu todo mundo, só tem ele, ele ganhou, sacou? Então ele já começa com mais vida porque o vagabundo vai sair dando tiro nele. O vice-xerife, ele vence o jogo se o xerife acabar vivo. Ele pode até morrer, mas se o xerife acabar vivo, a função dele foi cumprida, ele vence o jogo também. O renegado é o patinho feio da parada. Ele é o contrário do xerife, né? Do jeito que o xerife tem que se tomar conta pra não morrer, o renegado também tem. Mas ele tem como objetivo matar o xerife. Se o renegado for o último a ficar na mesa, ele vence a partida. E os foras da lei, que tem como objetivo matar o xerife. Então se um fora da lei matar o xerife e se tiver um fora da lei um renegado, o fora da lei ganha, sacou? O renegado tem que matar o fora da lei antes de matar o xerife. É meio complicado, é meio tenso, sacou? E isso traz uma parada bem bacana pro jogo porque tu fica ali especulando quem é quem, o cara tá ajudando o xerife, pô, será que ele é um vice-xerife ou seria um renegado ali querendo dar uma pernada nos foras da lei? É bem bacana. E o jogo se resolve por rolamentos de dados, né? É aquela mecânica básica de rolar dados três vezes, você seleciona os dados e por aí vai. As opções são a Gatling Gun, que são esses três tirozinhos aqui, se você tirar três dela, você dispara tiro pra todo mundo. Sai dando um de dano em todo mundo. A dinamite, se você tirar três dinamites, você encerra seu turno e toma um ponto de dano. Perde um ponto de vida. A flecha, pra cada flecha que você tirar no rolamento, você pega uma flechinha dessa aqui, um toquezinho dessa de flecha. Quando esses toques que tiverem no centro da mesa terminarem, todo mundo toma um dano igual a quantidade de flechas que você possui. Aí você tem a mirazinha com um, que você pode atirar nos amigos adjacentes, né? Não querendo que tá do seu lado. E a mirazinha com dois, que você pode atirar até dois carinhas de distância de você. Enfim, o jogo se resume a isso, cada um vai ser o seu turno, vai rolar os dados, vai selecionar, pode rolar até três vezes, respeitando as regrinhas. E a ideia é, se você é amigo do xerife... Ah, esqueci de mostrar um dado. Que é a caneca de cerveja. A caneca de cerveja você cura um de vida, sacou? Então, às vezes, você pode curar seu, pode ajudar o xerife ali a se curar, e por aí vai. Beleza? Então você tem que ficar ligado ali no que tá acontecendo, pra saber quem é que você vai matar, quem é que você vai proteger, pra cumprir o seu objetivo. Enfim, Bang é isso, a regra é simples, e é um party game, dá pra ter oito pessoas, e é bem legal. Qual é a minha dica do jogo? Depende muito qual é a sua função que você tiver, sacou? Se... No jogo, todo mundo já sabe quem é o xerife, beleza? Então você tem que ficar ligado em quem vai ajudar o xerife. Quem estiver ajudando, às vezes pode ser um fora da lei ali, e de repente ele começa a atacar. Então você tem que ficar muito ligado nisso. Não tem muita dica de, ah, vou ganhar o jogo, vou ser o campeão do Bang Dice Game. Isso não rola, cara. Ele é muito divertido. Mas tu pode ficar ligado nisso, pra já ficar esperto quem é que tá ajudando o xerife, ou não. Qual é a minha opinião? Cara, não tem como não comparar o Bang Dice Game com o Bang Card Game. Beleza? Porém, cara, o Bang Dice Game, ele demora muito mais do que precisa. E eu já vi gente, né? Eu nunca conheço comigo, mas amigos meus já passaram por situações de que pessoas perderam no Card Game, e ficaram quase uma hora esperando a partida acabar. Pô, é um party game. É pra se divertir, é pra ser rápido e tal. Levar esse tempo todo pra acabar é meio complicado. E o Dice Game, ele veio pra suprir isso. Ele tem essa cara de party game, né? Pra um grande número de pessoas. Só que ele é bem dinâmico. O cara que morre, ele não vai ficar uma hora esperando a vez dele. Por quê? Porque o rolamento de dados, o lance das flechas, isso aqui, cara. A maioria das vezes que eu joguei, o vagabundo morreu por causa da flecha. Ela tava cheia de flecha, sai a última flecha, toma cinco de dano. Então, quando morre o primeiro cara, até definir a partida, até definir o vencedor, é muito rápido. A coisa acontece muito rápido. Você pode estar jogando com oito pessoas ali, que vai começar a morrer gente, vai começar a diminuir o número de pessoas. Tu já começa a atirar mais próximo um do outro, sacou? E tu acelera esse processo. E quando o cara morre, você vai descobrindo quem era quem, né? Então, você vai ficando mais fácil de andar, sacou? Fica mais fácil de terminar o jogo. Ninguém vai ficar com aquele, naquele preliminary, o cara vai ficar uma hora esperando a vez dele. A coisa funciona bem. A minha nota dele é oito e meio, porque ele, pra mim, é um party game que eu me divirto muito. Às vezes, party game, muita gente fica com preconceito. Porra, vamos jogar party game. Ah, não tem graça, isso aqui. Porra, o Bang, mesmo sendo um party game, ele cobra um pouquinho mais de raciocínio ali na hora de jogar. Então, ele é um jogo que ele consegue agradar. Quem é mais hardcore e quem é mais casual, que tá começando a jogar e por aí vai. Beleza? Já tem uma expansão dele lançada, ainda não joguei, ainda não comprei também, pretendo comprar. E já falaram que muda algumas coisas, acrescenta algumas coisas a mais no jogo base. Rapaziada, tamo junto, Aftermath, curte aí. Clica aqui em cima pra ver o vídeo do Rock and Roll Manager, que foi o meu último vídeo que eu postei segunda-feira agora. E é isso aí, meus amigos. Tamo junto, um abraço, valeu. Tchau. Tchau.